Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é tranquilizar aos meus eleitores, ao Estado do Rio Grande do Norte, que receberam essa informação, tranquilizar os prefeitos, os senadores de oposição que me honraram com a condição de líder de oposição aqui no Senado da República, tranquilizar, enfim, todos aqueles que ao longo desses mandatos e desse período na política têm confiança na nossa atuação e no nosso posicionamento, que nós vamos continuar senador da República por mais, pelo menos, sete anos e sete meses, que é o tempo que remanesce para o término do nosso mandato. Então, fiquem todos tranquilos. Isso, certamente, para desespero de alguns que se regozijaram com o processo de ontem, nossos adversários naturais no processo político.